Como é a UERGS em que você quer estudar? Já pensou nisso? Como podemos melhorar os nossos serviços? Como a UERGS pode inovar? Essas perguntas precisam das tuas respostas, porque é a tua hora de fazer mais pela UERGS. Quer mudanças? Então veja o vídeo para saber como participar. O que é o PDI? Olá, o Plano de Desenvolvimento Institucional, o PDI, é um instrumento obrigatório para a nossa instituição de ensino e que tem uma função estratégica na condução de suas ações e objetivos, projetando o futuro da UERGS até 2032. Mas para começar a transformar a nossa universidade, nós precisamos de ti hoje. Por que a tua voz importa? Uma gestão democrática pressupõe participação coletiva. Por isso, a importância da contribuição de cada integrante da comunidade da UERGS. Só assim, teremos um PDI que expresse as diferentes necessidades da nossa coletividade. E o que fazer para participar? Se você quer fazer parte da transformação da UERGS para os próximos 11 anos, participe dos debates locais que irão discutir a minuta do PDI agora em março. As reuniões irão acontecer por segmento da comunidade acadêmica, estudantes, docentes e corpo técnico-administrativo, uma em cada região e na reitoria. Saiba mais informações no site da UERGS e nas suas redes sociais. Eu já faço parte. Vem comigo também. Vem fazer parte. Vem comigo também.